O que é isso que está acontecendo? O mundo está tremendo Como assim? O jogo atualizou O jogo atualizou O Bloxfit atualizou Como assim? Tu está dizendo que o Bloxfit atualizou? Não, não estou acreditando não Macho, já faz 57 anos que eu estou esperando essa atualização E nunca chega Os caras falam que todo dia vai atualizar Ontem eu vi um trailer Uns caras lá voando com um dragão e um dinossauro com um mamute Eu achei que era fake Mas realmente atualizou O Bloxfit atualizou O Bloxfit atualizou Frutinha bonita Essa daí que tu tirou Que fruta é essa daí que eu nunca vi? Sei lá, mano Conheço não Eu só levei um, mano Acabei de levar uma pisar ali do macaco Já morri três vezes já Ah, mano Vou dizer uma coisa Se tu não conhece É porque não presta Digo mesmo Agora eu tenho uma oportunidade única para tu, mano Cadê, então? Ó, tu já ouviu falar da melhor fruta do jogo Para iniciante? Vou te dizer agora qual é Oportunidade única para tu Que é iniciante Uma fruta boa Que essa daí Se tu não conhece Não presta, ó Fruta do quilo, papai Fruta do quilo Essa daqui é boa Ó, toma ela Jogue na minha E me dê essa daqui Vai, vai, vai Você embora Vai, antes que eu me arrependa Vai, vai, vai Vai Vaza, vaza, vaza Ah, fruta do foguetinho Essa fruta aqui é top, viu? Ei, cara Obrigado pela fruta do foguetinho, viu? Ela é muito boa Fruta do foguetinho? Mas eu nem tinha fruta do foguetinho Ó, isso aí tá errado, viu? Você tá me enrolando, viu? Porque essa fruta do foguetinho aí Eu nem conhecia Ela deve ser boa E você tá me enrolando, mano Ah, quero nem saber Trocou, tá trocado Oxi, como assim o cabra saiu voando, mano Com a fruta do foguetinho Mas eu nem tinha fruta do foguetinho Eu tinha aquilo no inventário O que eles fizeram com isso, mano? Será que eles trocaram aquilo? Não, não faz sentido Se eu tenho uma fruta, eu tenho outra Mas eu vou atrás desse cara Seu jogador, vem aqui, mano Oxi, Zé Povim Eu vou já, mano Eu tô resolvendo um assunto aqui urgente, mano Urgente Não, mano Nada é mais urgente do que isso Vem agora, mano Zé Povim não resolve nada sozinho, mano Vem logo Tá bom, mano Eu vou Mas depois eu vou atrás desse cara, mano Ele vai me pagar O que foi, Zé Povim? Ó, cara Eu vou dizer logo aqui Antes de tudo, viu? Eu não tô usando hack Não tô ficando doido E não tô usando textura também Tudo que eu falar tá acontecendo Como assim? Eu não tô entendendo Eu já te disse que você não tá louco Hã? Hã? Quem foi que disse isso? Quem foi? Quem foi? A fruta, mano A fruta tá falando Como assim, Zé Povim, mano? Tu tá querendo dizer que incorporou um espírito dentro da fruta, foi? Agora temos olhos e bocas, bro Nós podemos falar Yeah, yeah Pois é, mano Agora as frutas, ó Tem olho Tem boca Elas ficam falando Eu não tô entendendo mais nada Calma, Zé Povim Isso é apenas parte da nova atualização do Bloxfruits Agora nós podemos expressar nossas emoções Mas mudando de assunto Só eu que tô sentindo esse calor Tá quente, né? Ah, não Eu sou a fruta do fogo Me passei aqui E nós falando agora que as frutas agora tem olho E tem boca Eu esqueci de te mostrar a fruta que eu peguei ali atrás, mano Fruta do som, mano Fruta nova da atualização, mano Dizem que ela conhece Justin Bieber e tudo, olha Fruta do som sou eu, yeah, yeah Olha aí, mano Como ela é massa, mano Até esqueci de te mostrar, olha Ih, como foi que tu pegou uma fruta nova da atualização Que saiu agora, nesse instante, tão rápido, mano Foi muito fácil, mano Tinha um cara ali roletando fruta, tá ligado? Aí eu percebi que ele era nível 1, mano Do nada, nível 1 tirando fruta da A melhor fruta aqui do jogo até agora Não, eu disse, não pode Peguei uma fruta, mano Não, aí ele te deu essa fruta Não Peguei uma fruta que eu tinha uma fruta ruim Disse pra ele que era boa E ele me deu essa fruta Mas depois eu percebi que a fruta que eu dei a ele, mano Nem era tão ruim assim Que era do quilo que eu tinha Aí virou a do foguete E o rolê aí, mó louco, tá ligado? Não sei nem como foi que aconteceu Não, cara, tu não tem jeito não Na moral, tu falou que nunca mais ia enganar ninguém, velho Eu deveria pegar essa fruta aí E fazer, sabe o que? É devolver a ele, cara Mas falando em frutas, Zé Polvin Por que você me trocou? Nós passamos por tantas coisas juntos E do nada, olha você aí com essa recalcada da Doug Não, não Não foi dessa forma É porque eu queria comer novas frutas, né? Respirar novos horizontes Tu, tu entende, né? Por que não voltamos a viver aventuras juntos, Zé Polvin? Queria tanto voltar a ser seu companheiro Tá bom Você me convenceu E aí, jogador Eu comi a Flame, irmã Ela me convenceu É o que, homem? É 3D chup Ei, irmã Eu também comi uma fruta boia Comi aquela fruta do som Massa do pé Vocês que são Zé Polvin E pior jogador É É a gente É só isso mesmo que eu queria saber O que foi em vez, Zé Polvin? Eu sei lá, mano Oxi O cara virou um mamute, mano Não sei se vocês sabem Mas a recompensa de vocês anda valendo muito por aqui Oxi Eu já vi dragão Leopardo Mas mamute, mano É o primeiro animal que eu vejo assim Que não é dragão e leopardo, mano Ei, Zé Polvin, mano Tô entendendo nada, mano Esse mamute é aqui, homem Sabia nem que tinha Sei não, mano Deve ter chegado junto com a atualização Pera aí, viu? Oxi Não é que chegou mesmo? E aí, jogador? Tem mesmo Pô, o cara não tá usando hack não E a bicha parece ser forte, viu? Zé Polvin Pelo visto, esse bicho não tá pra brincadeira não, Zé Polvin Caraca, doido Caraca, doido Os caras tão, tão, tão caçando Nós com cartaz na mão e tudo Nós tão famosos, vai no servidor Se bem que, assim Podia ter escolhido uma foto mais Valorizar seu pai e tudo mais Mas não tem problema não, mano Tá doido, mano Que honra do que o Zé Polvin Deixa aqui um comentário E outra Não esquece de ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo do canal Agora vamos começar esse PVP Não adianta fugir Vocês vão me pagar Eu sou muito mais do que você Você será o próximo Não adianta fugir 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 O que? Você ainda tá vivo? Eu não vou deixar você nos fugirem, não é bom! Não adianta me atacar, é uma lei que você não... Não adianta me atacar, é uma lei que você não... Seis aí